E aí, nerds, nervos e tatuados? Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuá. E aí, tá afim de jogar? Vamos jogar com a gente? Mais um vídeo de board games aqui no canal. O Nerd Tatuá tá indo pro patamar também de board game. É gameplay, é board game. E eu recebi esses três super lançamentos aqui da Burô Brasil pra gente fazer os vídeos. Não se preocupe que iremos fazer o vídeo separado de cada um, mostrando o que vem na caixa e as regras e como jogar. Todo o padrão que a gente sempre traz aqui, ó. Esse é o Welcome Back to the Danger. O novo lançamento, um dos novos lançamentos. Também tem esse gamezinho aqui, que é o Tempurá. Também, ó, Tempurá. E também tem esse aqui, Nessus. Que é o novo lançamento da Burô Brasil. Então, vamos começar. Vamos ver o que vem aqui na caixa de Welcome Back to the Danger. Cada game desse vai ser aberto individualmente. Vai sair um vídeo pra cada caixa. Não se preocupe que esse vídeo vai ser só do Welcome Back to the Danger. Como vocês estão vendo aí na descrição do título do vídeo, esse primeiro vídeo é sobre Welcome Back to the Danger. É um jogo que pressiona a sua sorte. Ele vai de dois a quatro jogadores. Se reveza um desafiando o outro pra entrar no calabouço. O game é o seguinte. Você vai desafiar... Cada um vai desafiar o outro pra entrar com um dos personagens no calabouço. A mecânica do jogo é eliminação de jogadores, forçar sua sorte, memória e blefe. Então, você tem que usar a sua memória, o seu blefe. Porque no decorrer do jogo você vai entender. O game leva até 30 minutos. É pra maiores de 14 anos. Vamos ver o que vem na caixa agora? A caixa é muito bonita. Deixa eu abrir ela aqui pra... Olha a caixa bonita. O brilho. Ela tem um brilho aqui, vocês estão vendo. Ela tem um brilho. Tem aqui uma caveira. Já um monstro aqui. Tem um golezinho aqui também. A caixa pequena. Velho, eu adoro games caixa pequena. Olha aqui. É um minigame. Ele é um minigame rápido pra você jogar. Vamos ver o que vem na caixa. Manual de regras. Manual de regras aqui pra vocês, ó. Mostrando os elementos, os pontos, equipamentos pra derrotá-los. Mostrando os aventureiros, os equipamentos que ele vem, né? Coloca assim o posicionamento de como é a preparação do game. Você vai colocar o personagem em cima. A gente vai mostrar a preparação também do game. Mais um regulamento aqui legalzinho. Que é em espanhol. Regulamento em espanhol. Agora vem aqui. Olha. Aqui são os personagens. Princesa, ninja, necromante e o bardo. Vamos retirar eles aqui. A dama de companhia. E o senhor encantado. Aqui. As cartinhas são bem... Muito bonitas. Agora são as cartas de cada personagem, né? Pra você ver, ó. Dupla facezinha aqui, ó. Dupla facezinha. Cara, gente, gente. Vê o detalhe dessa peça aqui. Vê o detalhe dessa peça aqui, gente. Ó, é. O brilho. Vocês estão vendo o brilho. O ganho dele, velho. É muito bonito. Ele tem um... Um brilhozinho. Né? Ele vem o tabuleirozinho aqui, ó. De tabuleiro. Vem também uma pecinha aqui, ó. Pecinha linda, velho. Olha essa pecinha aqui. Tabuleiro pra você colocar aqui. E aqui as cartas. Aqui são as cartas dos monstros. Olha como ela é bonita, velho. Tá? Olha aqui a qualidade da carta. Ela vem do lado. Pra você botar em cima. Ela virada no game. Tá? E a carta de baixo aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Nos monstros que vêm. Tá? A carta dos monstros. Essa é a carta da... Essa aqui é a carta do sucesso. Cada vez que você vence uma... Cada vez que você vença um turno, você pega uma carta dessa de sucesso, ó. Essa aqui é um guia de monstros. Cada jogador vai receber uma. O guia dos monstros. Cada jogador vai receber uma carta dessa. Pra se guiar. Se essa parte está pra cima. Aqui, essa cinza. Ele ainda está... Ele ainda não perdeu nenhuma. Agora, se ele colocar esse lado vermelho aqui. Ele já perdeu... Já perdeu um ponto. Se ele virar, perder mais uma. Ele sai do game. Agora vamos pra aula. Como é que joga esse game. Vamos mostrar pra vocês como é o preparo. Como é. Primeiro a gente vai baralhar as cartas, né. Vamos colocar ele aqui. Eu vou escolher um herói. Pra entrar na minha masmorra. Aqui eu posso escolher entre o Senhor Encantado. A Dama de Companhia. Ou a Princesa, tá. Aqui eu posso escolher o Ninja. Nesse aqui eu posso escolher o Bardo. E aqui eu posso escolher o Mascote Zumbi. Ou o Necromante, tá. Eu vou escolher o Mascote Zumbi. E vou preparar os poderes dele aqui, tá. E eu coloco o meu ponto de vida aqui. Vocês estão vendo. Quando eu embaralhar a carta. Eu tenho que retirar... Dois. Duas cartas. Meu Mascote Zumbi. Ele dá seis de vida. Eu tenho seis aqui. Eu já marquei seis. Mas eu tenho mais três. De ponto de vida aqui. Pela minha capa mágica, né. O meu coleguinha também vai jogar com esse personagem aqui. Nós escolhemos só um personagem pra quem estiver jogando. Se tivermos quatro pessoas, será somente esse personagem. Eu vou retirando a carta do baralho. E vou ver aqui. Eu posso botar esse monstro pra atacar. Ele aqui, ele dá zero de dano. Eu posso colocar. Isso é um blefe. Eu vou dizer... Eu não sei se eu tiro esse jogador ou deixo esse jogador. O que é que eu faço? Eu coloco essa pilhazinha aqui na frente. Virada. O meu colega vai pegar outra carta e vai dizer... Eita, poxa. Eu tenho um nove de dano. Né? Nove de dano. Se no meu item aqui, do meu personagem, tem algum desses símbolos aqui. Que vocês estão vendo aqui. Esse símbolozinho aqui. Poderia colocar ele aqui. E sofrer um dano. Esse item aqui. Ele é espada ou uma defesa que é desse personagem aqui. Derrote monstros com fúria. Com força. Derrote monstros com poder de sete ou mais. Eu derrotaria esse monstro aqui. E ele tem espada também. Então. Eu fiz uma escolha muito não legal com esse monstro aqui. Ele viu o HP dele de vida. Ponto de vida. Achei que ele derrotaria. Mas ele tem uma HP baixa. Eu posso escolher esse personagem. Mas se eu não escolher esse personagem. Porque eu sei que pode ser a minha vez de pegar essa carta e eu morra. O que é que eu faço? Eu vou ter que retirar um desses aqui. Vou ter que retirar essa carta aqui. E vou colocar ele virado para baixo. Para o meu colega não saber o que eu tirei. Então. Esse meu personagem só tem essas habilidades. Vai-se assim até todos colocarem as cartas. Ou retirar as cartas. Vamos dizer que todo mundo já escolheu os seus personagens. E foi colocado aqui na masmorra. Para atacar a masmorra. Só tem duas cartas aqui no baralho. Eu posso escolher entrar na... Pegar a última. Essa última carta. Escolhi ela. Tirar um item do meu sim. Do meu personagem. Ou colocar ela aqui. Na masmorra. Eu fiz a minha jogada. Ou eu então eu posso... Antes de... Peguei ela e dizer. Olha, eu não vou entrar na masmorra. O meu oponente que estiver na próxima rodada. Ele tem o direito também de escolher. Ou pegar a carta. Ou não entrar na masmorra. Se tiver mais de quatro jogadores. Se não. O próximo ou pessoa que pegar essa última carta. Ou se tiver dois jogadores. E eu decidi que não entro na masmorra. Ele vai ter que entrar. Ele entrando na masmorra. Essa carta fica aqui de fora. Ou então se eu pegar a última carta. Eu vou ter que entrar na masmorra. Tá? Peguei. Aí como é que vai funcionar? Eu vou retirar do morto. A primeira carta. E vou ver. Ele tem um de dano. Tá? Eu tenho algum símbolo desse aqui. Não. Eu já perdi um de dano. Coloco esse monstro aqui. Na pilha. Que ele me atacou. Já perdi um de dano. Esse aqui. Esse aqui não tem poder nenhum. Ele não me dá dano. Mas ele pode pegar um item meu. Retirar um item meu. Tirou? Um item meu. Então. É assim o jogo. Welcome back to the dungeon. O jogo vai continuando. Até. Alguém vencer. Ter duas cartas de sucesso na mão. E só é derrotado quando vira essa carta. Se eu for derrotado a primeira vez. Eu vou ter que virar essa carta. Pra cá. Prova vermelha. Quando eu perco mais uma vez. Eu tenho que sair. É um game bem divertido. Um jogo rápido. Que você joga em meia hora com amigos. E você pode se divertir bastante com os seus parceiros. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. E de se ativar o sininho. Pra receber notificações. Muito obrigado galera nerd. Que a força esteja com vocês. Valeu. Fui. E se está afim de comprar esse jogo. Está aí o link na descrição. Pra você comprar esse jogo na Buru Brasil. Diretamente com a editora. Que esse game aqui é muito bacana. E é bem divertido. E é bem divertido.